E aí Spray bom, é na gamers club. Quer trocar bala comigo? Não, não é verdade, irmão. Filho da puta! É outra? Você é estúpido! Você escolheu você! Eu gostei de virar que você... Não, é. Não! Eu estou te precauzindo! Vai, Flora da Assunção! Vai, Flora da Assunção! Se vingou, hein? Se vingou, mano. Eu te matei duas. Vou me vingar da outra agora. Põe mais essa aí na conta. Põe essa aí na conta. Eu quero olhar no olho dele. Põe mais essa aí na conta. Põe mais essa aí na conta. Mission failed. We'll get em next time. Hello, mother fucker. Eu tô chorando, caralho, eu sou um merda, meu irmão. E a vontade de chorar é inevitável. Nossa, é muito forte. A vontade de chorar é inevitável. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão.